Fala comigo galerinha, galerinha do canal JJ Fretz, JJ por aqui, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai assistir esse vídeo, chegando aqui em Rio Paranaíba, aí a faculdade, Rio Paranaíba, é a UFV, chegando aqui em Rio Paranaíba, fazendo mais um vídeo aqui, complementando o vídeo de ontem, o último vídeo aí, positiva, espero que esteja tudo bem aí com vocês, por aqui, graças a Deus vai tudo bem, mais um dia de trabalho aqui, terça-feira, abençoada, estamos chegando aqui em Rio Paranaíba, pra descarregar o sônico, deixar aqui as duas mil telhas que a gente carregou aí, estamos chegando aqui, efetuar o descarregamento, partiu o patos, chegar lá a gente vai carregar uns tijolos, no cimento, numa ferragem, vamos levar numa, numa raialzinha, 55 quilômetros de patos Minas, ainda hoje, hein, vou mostrar esse frete aí pra vocês, positiva, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, que é muito importante, comenta aí sobre o vídeo, vou parar aqui, vou parar logo ali na frente, o primeiro bairro ali, vou ligar pro cara, né, porque de repente já é esse primeiro bairro ali, ó, já tem algumas, algumas casas aqui nesse bairro, então já vou ligar já pro cliente pra ver o endereço direitinho, não é isso aí, fica com a gente aí no vídeo, ativa o sininho, compartilha com seus amigos aí, ó, aqui já tem, loteamento aí, já tem algumas casas, ó, ó lá, outro telhado lá da casa, vocês vão ver, continuando o vídeo aí, galerinha, o telefone tocou, tive que, tive que atender, aproveitei, já liguei pro cliente aqui, ó, tá ali naquele fituna ali na frente, nós vamos segui-lo, nós vamos chegar ali na entrega, no local que vai fazer o descarrego, aqui a gente tá dentro da cidade de Rio Paranaíba, aqui, ó, Cidadezinha bem bacana, cresceu bastante, viu, nos últimos 10, 12 anos aí, cidade tá crescendo bastante, Rio Paranaíba, cidadezinha bem organizada, bem bacaninha mesmo, show de bola, ó, 710 aí, vermelhinha, bacaninha, bacaninha, nós vamos descendo aqui, sentido centro da cidade, ó, uniãozão e vem aí atrás aí, ó, união, ai, quebra-mola, 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 pequenininho, mas daqui as, cê tá doido aí, quebra-molinha ali judia aí, passar em cima dela ali correndo, cê tá doido, é, tem outra ali, logo ali na frente, vou pausar aqui, galerinha, a hora que chegar lá, nós filmamos lá, descarregamento, positiva? Então é isso aí, galerinha, encostamos aqui, nós vamos descer a ter tudo aqui na, aqui no passeio mesmo, positiva? Bora que bora, não tem preguiça mesmo, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Aí, as telhas aí, ó. Cê tá doido, motoria. Bora, né? Sônico tá vazio, bora. Bora, bora. Botar pra chupar a gasolina ali. Chegar lá em Patos, fazer mais um carregamento. Positiva? Não sai do vídeo. Fica aí, hein? Fica aí e veja o nosso próximo carregamento do dia. Bora, bora. Vamos que vamos, galerinha. Chegamos aqui em Patos, né? Voltando lá do Rio Paranaíba. Aproveitei pra passar aqui no posto do Patão e lubrificar, né? Lubrificar o Sônico ali, ó. Já tem mais de mês que nós lubrificamos. Vou observar ele que tá um pouquinho seco. Vamos bater uma graxinha ali, porque é melhor prevenir do que remediar. Positiva? Cruzetinho ali, as é caras, menino. Mais a mão de obra. Então é bom manter aí a lubrificada aí. Pagar R$25, R$30 aqui pra lubrificar. E deixar o cargueiro lubrificado, do que depois ter que chiar em umas cruzetas aí. Positiva? Vamos que vamos, hein? Vou entrar aqui debaixo só pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Lubrificado. Graxinha aí, ó. Aí a cruzetinha, ó. Graxa chegou de espirrar aí, ó. Positiva? Pronto. Tá lubrificado. Só acelerar agora. Então tá aí, meu povo. Tá aí o Sônico, ó. Carregadinho aí, ó. Cê tá doida. Bichinha agachou, viu? Deve ter uns 5 mil quilos aí, ó. Mil tijolão de 12 furos, 10 cimentos. Umas barras de ferro, uns andame. Ó o lameirão aí, rastando no chão. De lá ficou um pouquinho mais pesado. Por causa do cimento aqui na traseira. Aí de cá tá mais baixo. É. As molas aí, ó. Deu uma retada, hein. Já que nós deu uma arqueada, né. E as e uma... Colocou mais duas, hein. Se não tivesse colocado, o bichinho tava... Arreado, viu? Tinha virado pra trás as molas. Então tá aí. Finalizando aí. Quase finalizando o nosso vídeo. Falta aqui. Nós paramos aqui no posto Paraty. Aqui em sentido BR-040. Posto JK ali. Nós paramos aqui pra pegar uma água. Faltando aí uns 20 quilômetros pra chegar ali na entrega. Ainda bem que é 1 quilômetro só de terra. Chegando lá eu mostro pra vocês. Pra nós finalizar o vídeo. Positiva? Tchau.